Essa daqui é a paleta da Catherine Hill, 30 cores, então 24 gramas, ela custou R$ 78,90 na loja Beauty Net. Essa aqui é a pigmentação de algumas das cores, peguei esse azul, o roxo, esse marrom mais fechado, esse outro dourado e o branco. As cores são essas, são lindas, super pigmentadas, macias, ao tocar a gente já nota grande diferença, então eu acho que super compensa você ter uma paleta dessa aqui para eventuais trabalhos. Espero que vocês tenham gostado, vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram e o meu blog, espero que vocês gostem. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.